Ó, vou pegar aqui um negócio pra gente fazer nosso próximo quadro, que é o seguinte. Vou explicar pra vocês, vocês vão entender tudo. Uma partitura, entendeu? Ó, eu chego aqui, ó, pá. Maestro, uma nota pra mim, por favor. Muito bom. Nota dó. É o famoso uma bosta, entendeu? Mas aí, mais bonitinho, a gente resolveu borrar nota dó. Entendeu? Muito bom. Nota dó, nota dois. Horrível. Resumindo. Vou mostrar pra vocês duas situações que rolaram nessa semana. Aí vocês vão me dizer se a pessoa tá bacana, tá bom ou... Nota dó. Nota dó, isso. Tá péssimo. Vamos começar? Primeiro VT. Na tela. E aí, gente. Quem é você? Eu? É, meu camarada. Você é pipoca? Você é pipoca? Não, sou camarada. Quem é você? Você é o quê? Sou o Rodriguinho. Ah, gente. Tudo bem? Tudo bem? Cantou? Sou. É, gente, pagode. Eu lembrei depois, você falou o nome. Temos áureos. Minha irmã deve tá louca. Já chorei pra precisar as músicas. Esse negócio. Já foi adolescente lá chorando, ó. Minha irmã deve tá louca. Porque ela é só afusada. Ah, que legal. É. Cara, é complicado, né? Essa situação do camarote e da pipoca dentro do programa, né? Assim, eu tenho pra mim que ninguém é obrigado a conhecer ninguém. É. Sabe? Mas assim... Quem é você? Rodriguinho, né? É o Rodriguinho, né? Quem é você? O que você faz? Não gostei muito. Mas acontece, né? Você já passou por isso, amiga? Já passei muito. Para. Muito. Mas de você não saber quem é? Eu já tive. Não, de não saber quem eu sou, né? Não saber quem você é e você fica... Eu já sentei do lado de uma moça, de um cara no avião. E aí ele falou assim, você, que que... Ah, você... Eu tava decorando texto, alguma coisa. Ele falou, o que que você faz? Eu falei, eu sou atriz. Ele é atriz. Mas o que que você faz? Aí eu falei, ah, não faço de tudo. Cinema, teatro, TV. Ah, mas o que que você faz na TV? Aí eu falo, no momento eu tô fazendo uma novela, né? Porque eu era protagonista da Padroeira. Mentira! Aí ele falou, novela? Nunca tive uma novela. Não, para. Aí eu falei, é. Agora eu tô fazendo a novela das seis, a Padroeira. Ele, ah, papel pequeno é tipo elenco de apoio? Aí eu falei, não. Sou, por acaso, eu sou a protagonista da novela. Ele, ah, vai querer me dizer que é a Débora Seco. Aí eu falei, sou. Eu tive que mostrar a identidade. Ah, mas ele tava suando. Não tava, não tava. Não. Não tava. Que isso, Brani. Bom, você já passou pela situação. Você daria uma nota dó? Não, eu acho que tudo bem, tá bem. Ninguém é obrigado a conhecer ninguém. Sim. Mas vamos, é bom fingir, né? Às vezes é bom fingir. É, mas às vezes não consegue também. É. Depois que começou errado. Já é, né? Já é, né? Já não tem o que fazer. E você, Defante? Eu achei genuíno. Faz parte. É, faz parte. Pô, ainda mais eu, mano. Internet. Ai, não. Nicho, bolha. Tipo, alguém tirou uma foto e... Quem é esse cara, Brani? Ah, isso é muito bom, né? Quem é? Quem é? Quem é isso, hein? Foto com essa pessoa, por quê? É, aí eu fico, tipo, ali pra explicar. Faço vídeo. Ah, imagina. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu vou passar. Olha. Eu vou passar. E aí eu vou passar. E aí